Bom dia, minhas estrelas do canal A Vida Como Ela É, e se você ainda não faz parte, venha participar aqui dessa família gigante que cresce dia a dia, graças a Deus. Mas esse vídeo é mais endereçado ao pessoal de Pedreira, minha amada cidade, que infelizmente não é minha cidade mãe, mas eu a amo muito mais do que minha própria cidade, muito mais. Mas, amo Pedreira, sou grata por tudo que consegui aqui, por vocês terem me acolhido da forma que me acolheu, aqui eu parei de passar fome, amo essa cidade. E através desse vídeo, eu quero informar que não trabalho mais com VAM. É com muita tristeza que eu falo isso, mas também com muita gratidão pelos 22 anos, pelos milhares de crianças e adultos que passaram por minhas mãos. Graças a Deus, agradeço a confiança de cada um de vocês. Eu quero pedir, gente, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo. Todos os dias eu recebo ligações, mensagens de clientes e pessoas que não são clientes, que iria ser aqui, né, pedindo se a Roseli da VAM pode levar a criança na Rotary, no João Alvarenga, no Maia, Ayrton Policarpo, gente, escola Ayrton Policarpo. Era uma linha que eu amava fazer. Eu ressalto Ayrton Policarpo porque é a última que eu fiz, né, os outros motoristas faziam as outras. Eu amava levar lá. Gente, com a pandemia, eu vendi todas as minhas VAMs. Eu só tenho uma que eu não consegui vender. Então, cada vez que o telefone toca, cada vez que é um cliente ou uma pessoa tentando ser, me dói muito, gente. Porque eu não parei porque eu quis. Eu parei porque eu precisei parar. Poderia ter esperado mais e agora voltar? Poderia. Mas eu investi nas VAMs. Eu reformei as VAMs no final de 2019. Teve VAM que eu fiz inteirinha. Funilaria, pintura, tapeçaria. Gente, eu gastei muito. Eu coloquei pneu novo nas quatro VAMs. No pneu balardinho, vocês podem ligar lá. Eu fiquei devendo quase quatro mil reais. Posto. Oficina JK, a quem eu agradeço demais. Oito mil reais. Oficina Geraldo Focinho. Poeste Tapeçaria. Alto Posto. Agora Shell, né, gente? Eu ainda falo 24 horas. Meu querido Luiz Carlos. E outras e outras pessoas. Esse pessoal, gente, nunca me deu um telefonema cobrando. Nunca. Mas chegou uma hora que o fardo ficou grande demais. Eu não sabia quando que ia voltar. Eu não aguentei. Eu não aguentei. E vendi minhas VAMs. Talvez por menos da metade do valor. Mas foi assim que eu quitei todas essas dívidas. Me arrependo de ter vendido. Agora que todo mundo me liga, não. Porque no momento foi a minha melhor opção. Mas cada vez que alguém me liga, eu choro. Eu sofro porque eu queria levar as crianças. Então, gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo. Se inscrevesse aqui no meu canal. Por favor, que vão estar me ajudando. Você aí que gosta tanto de mim. Que já quis me ajudar de tanta forma. Falando do meu nome. As diretoras que sempre me indicou. Se você puder, tiver condição, quiser. Se inscreva no Seja Membro. Assim vai estar me ajudando muito. E se não puder, se inscreva no canal. É o que eu peço, gente. Muito obrigada a todos. A todos que tem ligado pra mim. Não é por nada, gente. Mas é que dói. Um beijo pra todos vocês. Meus eternos clientes. Eu vou deixar um link aqui. Eu vou criar um grupo do WhatsApp. De produtos orgânicos. Plantas, flores. Que é o que eu vou trabalhar agora. Pra quem não sabe. Eu sofri um pequeno acidente. Eu já estava trabalhando nesse setor. Eu fraturei o joelho. E passei por uma cirurgia. Fraturei o joelho em três lugares, gente. Tá? Então eu tô, infelizmente, acamada. Me recuperando. Mas meu marido já tá começando a horta. Porque eu tenho esperança. No máximo um mês. Tá na ativa de novo. Com as plantas orgânicas. As plantas, flores. Tudo produção minha, né? 90% produção minha. E a nossa horta também. Então eu vou criar um grupo de WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo. No primeiro comentário desse vídeo. Tá? E quem quiser participar desse grupo. Vai ser um grupo, gente. Sem bom dia, boa tarde. Essas coisas. Só mesmo pra tratar de assunto profissional. Como pedir a verdura. A hora que eu tiver tal coisa. Eu vou avisar no grupo. Etc. Por que sem bom dia, boa tarde. Essas coisas. Pra não sobrecarregar a memória do celular das pessoas. Tá bom, gente? Compartilhem, por favor. Você que aí sempre me apoiou. São muitas as pessoas. Compartilhe. Por favor. Dessa forma vocês estão me ajudando. Eu tô atravessando uma dificuldade bem grande. Mas quem me conhece sabe que eu nunca cruzei os braços. Nunca fiquei parada. Não vai ser agora que eu vou ficar. Até porque a gente tem o exemplo daquele que veio pra nos salvar. E que diante de todas as necessidades morreu. Foi de braços abertos. Então, é assim. Que essa nega aqui vai continuar lutando. Um dia, quem sabe, a gente volta com a Roseli da van. Com uma van novinha. Essa van que eu tenho, gente. Muitos falam. Trabalha com ela. Começa com ela. Eu não posso, gente. Essa van era uma van reserva. Ela não tem estrutura pra eu pôr ela e ficar só com ela trabalhando. Eu não vou conseguir dar um atendimento. O qual vocês merecem. Vocês entendem? Um dia eu posso voltar com uma van à altura dos meus clientes. Dos meus pequenos grandes tesouros. Que sempre chamei assim, né? Então, um beijo pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo, meu povo. Eu amo vocês, meus clientes, minhas crianças. Muita saudade. Nem vou falar nome aqui, porque são muito, 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 muito. Cheguei a levar aí, como eu compartilhei ontem, de geração a geração, né? Foram aí mais de 20 anos, praticamente, numa família só. E em várias famílias. Então, fica aqui, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Muita paz, gratidão a todos. E até o próximo vídeo, gente. Curte a página, a vida como ela é. Se inscreva no canal, vocês vão estar me ajudando muito. Entra no grupo de WhatsApp, gente. As verduras vão ser fresquinhas, todas plantadas, cuidadas, com muito amor por mim, tá? E a gente, se Deus quiser, vai estar aí no futuro. Quem sabe aí com uma floricultura diferenciada, né, gente? Com produto tanto pra embelezar a sua casa, como pra alimentar a sua barriguinha, né? Até o próximo vídeo, queridos.